Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui na frente da minha casa, vou gravar um vídeo aqui pra vocês, aqui do meu vaso. Eu vou gravar, já, esse, essa planta aqui, ela já apareceu no vídeo, mas vou gravar um vídeo hoje só com ela, porque ela tá muito linda, ela tá muito linda, uma coisa fofa ela tá, aí por eu achar ela muito bonita, aí eu vou gravar mais outro vídeo com ela aqui, mostrando a vocês, só pra vocês verem a maravilha aqui que ela tá. Veja aqui, meus amores, vou puxar o vaso aqui um pouquinho pra vocês verem como ela tá linda. Não tá bonita, meus amores? Aí eu plantei, eu plantei essa rosa aqui, a folha dela é vinho, né? E ela nova, quando ela vem saindo a folha, aí ela é um rosa, né, meus amores? Veja como ela é linda. No caso, ela fica de duas cores, né? Coisa linda ela fica. Aí o nome dessa, dessa planta, agora fugiu na memória, como é o nome dela? Fruticosea. Fruticosea. Fruticosea, o nome dela, um pouquinho enrascado pra me chamar. Aí eu plantei aqui essa, essa verde também, que é da mesma. Aí ela fica um verde aqui, ó, verde folha, a folha mais velha. E quando ela vem saindo folha nova, aí ela fica uma cor assim, puxando assim, pra uma cor amarelada, né? Uma cor diferente, uma coisa linda, que eu não sei nem explicar muito essa cor. Não sei nem explicar muito. Eu sei que é muito bonita, muito linda, né? Quando ela sai, aí eu plantei ela aqui, porque, pra ficar a decoração melhor. Não sei, aqui ela tá plantada aqui numa caqueira de cimento, uma caqueira de cimento grande. Aí aqui também tem essa, essa planta aqui. Essa aqui foi a folha que caiu, aí ficou debaixo dela. Aí eu, pra tirar, pra tirar, eu não tirei. Aí ficou aqui, aí também eu deixei. Eu acho que eu não vou nem mexer, deixar ela aqui, na frente da casa. Aí aqui, vou fazer uma pose aqui, pra vocês verem como tão linda. Tá linda aqui. Aí vou fazer uma pose aqui, com a minha coisa fofa, porque tá muito linda, não tá, meus amores? E por ela tá bonita, eu só tenho de agradecer, né, ao Criador. Vou virar aqui, pra vocês verem, que coisa linda que ela tá. Tá linda, meus amores? Aí vou mostrar essa aqui também pra vocês. Essa daqui, aqui nesse vaso. Essa aqui, pra falar a verdade, ela é uma cor cenoura, vinho. Ela também bota de duas cores. Veja aqui, como é aquela cozinha dela. Na verdade, eu não sei, não, o nome dessa planta, não. Porque aqui, no Pernambuco, aí tem planta que a gente conhece pelo nome. Aí já tem gente que conhece por outro nome. Aí, por eu não saber muito, assim, o nome dela, eu não vou nem falar o nome dela. Aí, se vocês souberem o nome dessa planta aqui, aí vocês deixem embaixo, no comentário, o nome dela. Tá muito linda, não tá, meus amores? Aí, tá fazendo aqui, tô gravando, tô gravando o vídeo aqui. Aí, vou, se vocês estiverem escutando, assim, uma zoadinha. É meu marido aqui, que ele tá raspando aqui. Ivanildo tá aqui no terraço, raspando aqui as urubas. Dê um joinha, meu marido, aí os seguidores do canal. É, meus amores. E aqui eu termino, porque eu finalizo o vídeo. Ofereço esse vaso de planta pra vocês. Ofereço a vocês. E aqui eu termino o vídeo. Eu tenho outras plantazinhas aqui também. Tá um pouquinho aqui misturada, essa tá um pouquinho feiosa. Tô mostrando a vocês, porque eu tô aqui perto dela. E aqui eu termino o vídeo. É, se inscreva, ative o sininho, pra não perder a notificação. Um beijo e um abraço. E se vocês quiserem que eu mande beijo, abraço, aí vocês comentam embaixo. Abraço, fiquem todos com Deus.